Morrou! Olha lá, errou! Não vale a pena estragar sua maquiagem por causa de um pincel sujo. A maquiagem perfeita sempre começa com pincéis de maquiagem limpos. Já falamos aqui no canal como fazer a limpeza completa desses pincéis, que acontece a cada 15 ou 30 dias. Mas a cada 2 ou 3 dias é recomendável fazer uma limpeza express, com o limpador de pincéis perfeito, que dá pra fazer em casa, e eu vou te mostrar agora. Com a dica do dia tem dica pra tudo. Então pra não perder nenhum vídeo nosso, inscreva-se no canal. Clica no loginho aqui embaixo ou na palavra inscreva-se que tá na sua tela. Você será avisado a cada novo conteúdo que subir. E aproveita e dá um like nesse vídeo pra saber se você tá gostando e também acha importante não transformar os seus pincéis de maquiagem em um criadouro de bactérias, né? Pra fazer esse limpador de pincéis, você vai precisar de uma xícara de chá de água filtrada ou desmineralizada, um quarto de xícara de chá de álcool 70, meia colher de sopa de shampoo neutro, meia colher de sopa de detergente neutro e um pouquinho de condicionador do tipo Live-In. Se você quiser trocar o álcool 70 pelo álcool comum, lembre-se de trocar também a quantidade da mistura, aumentando a proporção de álcool e diminuindo a proporção de água. Misture todos os ingredientes até eles estarem bem dissolvidos e transfira pra um frasco com uma bomba de sabonete ou com um borrifador pra você aplicar nos seus pincéis. Pra utilizar é só molhar as cerdas dos pincéis e daí fazer aquele movimento de frente pra trás, de trás pra frente, numa toalhinha de papel, até que ela saia totalmente limpa. Depois, é só deixar o pincel secar na posição horizontal. Um beijo!